Aí! Tá, todo mundo comigo aqui. Vamos jogar com o quê? Chama aí, cara. Ô Zanfa, 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 quem gosta de travesti aqui é você, velho. A gente joga um jogo normal, de gente grande. É? Vitor. Entendo, é. Vitor. Na moral, na moral, na moral, não, ele pode tá do caralho, ele pode tá o melhor do mundo, mas você tá ligado que eu tenho um preconceito, né? Não, mas é tipo assim, Vitor, a gente tá em 2023, velho. Zanfa, eu sou preconceituoso, Zanfa. O ano da picanha. Eu, Zanfa, eu sou preconceituoso. Mas é que tá dinâmico. Eu quero que você e a ressurcência vá pra casa do caralho, beleza? A quem? A quem? Ressurgência. Ah, tá. Vá pra casa do caralho, eu tenho um preconceito. Pera aí, por que você tá solucionando no meio da frase? Fala ela inteira sem solucionar. Cara, eu não solucei, velho, esse é o problema. Solucou, solucou. Eu quero que você e a ressurgência vá pra casa do caralho, beleza? Agora foi. Agora entendi, tô procurando. Bato o Royal, mas não vai ter ninguém. Tá bom, né? Não, não. Mas aí você foda-se. Você? Ô, Zanfa, você tá bêbado? Não. Bebeu não, né? Eu não. Por que caralho eu vou beber na quarta-feira de cinza? Nem bebendo ele tá, velho. Nem bebendo ele tá, velho. Ele é uma puta, uma puta, uma puta. Uma menina, uma puta. Uma puta. Ah, eu tô saudável. Eu vou... Ah, eu vou fibrar pra tirar essas coxas de cabide. Vai tomar. Caralho. Caralho. Sou monstão. O que é, velho? O que que aconteceu? Cara, eu tô puto, velho. Mas por que você foi beber na quarta-feira? E tem remédio pra ter dia? Uai, Vitor. Normalmente a bebida, ela acompanha algum tipo de evento social do qual você utiliza-se do álcool pra desinibir, facilitando conversas e interações sociais. Caralho. Porra. Agora eu fiquei até em formação, né? Eu vou até agradecer dois meninos aqui pra ver se dá. Caralho. O que meteu é assim? O que é isso? Hoje no Globo Repórter, informação, meu amigo. Caralho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Obrigado. Rapaz, nunca teve mamada não, Diego. Obrigado pelo seu terceiro ano de sub, né? É meu aniversário. Yes!